Música Outra vez Vai ficar, vai ficar E o Liminha, e agora como é que a gente faz? Não faz? Qual foi a feita? O que é isso? O que você está me mostrando da cartolina aí, que eu não estou vendo nada. Mas peraí, vocês já fizeram aquela cartolina? Aplausos, quer dizer? Quer dizer? Não, não, quero ver funcionar. Não, não, não. Vocês mandaram eu fazer essa... Deixa eu ver, traz as cartolina para cá, que eu vou mostrar para o auditório. Por que o auditório é muito animado? Vocês não sabiam, é um truque. Eles perderam tudo. Perderam tudo. Chegaram as placas, vamos lá, vem, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, quero ver se vocês estão treinados, fica aí. Deixa eu ver, não, fica aí, aí, aí. Mostra uma placa só, deixa eu ver. Aplausos, todo mundo. Mais, 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 deixa eu ver a placa. Deixa eu ver a placa aí, aplausos, quem está vendo aí, olha, aplausos, aplausos, aplausos. Agora, quero ver, quero ver. Silêncio. Auditório sensacional. A placa, eles fazem tudo o outro. Agora, deixa eu ver, me dá, dá, segura, segura a placa. Essa é legal, olha aqui, olha, agora, 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 muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É o auditório mais legal do Brasil, segura. Que espontaneidade. Como elas têm, olha só, que espontaneidade. Agora, aplausos. Aplausos. Fizeram as placas e não sei quem mostra as placas, segura. Mas será possível? Gastei um dinheiro, não? Mandei vir dos Estados Unidos. Agora, olha só que placa bonita, olha aqui, aí. E tem uma placa? O que é isso? É de olho? Ah, de olho nas celebridades? Ah, sim, vocês que têm celular. A gente sabe que quando vocês percebem que está acontecendo alguma coisa, vocês filmam. E também, quando aparece um artista, um jogador de futebol, um político, quando aparece alguém famoso, vocês também filmam. Então, por essa razão, eu coloquei no programa de olho nas celebridades. Quer dizer, vocês podem filmar, mandar para cá. É claro, muita gente manda para cá. A gente escolhe 10, escolhe 10 e vai premiar os 10 que mandaram as filmagens de celebridades para o SBT.